E quase 200 milhões de reais vão ser investidos em unidades de conservação ambiental e na regularização de imóveis rurais. Os recursos fazem parte de acordos de cooperação assinados hoje entre o Brasil e a Alemanha. A assinatura dos acordos aconteceu durante a Conferência Florestas, Clima e Biodiversidade em Brasília. Uma das iniciativas prevê a destinação de 84 milhões de reais para a regularização ambiental de imóveis rurais na Amazônia e em áreas de transição para o Cerrado. Outro programa beneficiado é o de conservação de florestas tropicais. Vão ser 116 milhões de reais para assegurar o financiamento sustentável de áreas protegidas. E o fundo Amazônia vai receber 14,6 milhões de reais em uma parceria da Alemanha com a Noruega. Criado em 2008, o fundo capta investimentos não reembolsáveis para combater o desmatamento e permitir o uso sustentável da Amazônia. Você tem que substituir, tirar a ilegalidade associada ao desmatamento ilegal da Amazônia, que hoje, conforme a própria Polícia Federal sinaliza, é um combate ao crime organizado, e substituir por atividades econômicas sustentáveis, inclusivas do ponto de vista social, que viabilize para o produtor rural plantar floresta uma oportunidade de geração de renda também e de proteção do meio ambiente.